Olá, eu sou o Érico Santana, sou designer gráfico e especialista em animação. Neste vídeo, eu vou te ensinar como criar uma animação tipográfica dinâmica. Nesse primeiro texto aqui, eu quero animar usando o Text Animator, é claro. O Text Animator que eu vou usar é um Text Animator de Tracking. Então, eu venho aqui, Animate, Tracking. No meu caso aqui, eu vou colocar o valor que eu quero que meu texto inicie, até ficar fora da minha composição. Venho aqui em Range Selector, Barra de Avançados primeiro. No caso do Tracking, vou colocar Base John Words, Shape, Ramp Up, Easy Low, 100%. Aí, para animar, eu vou vir aqui, Offset, clico no Stopwatch. No primeiro frame, eu vou colocar menos 100% e aqui no último 100%. Bem, um segundo depois, vou colocar 100%. Dou um Play para ver como ficou. A animação está legal, mas acho que está muito rápida. Coloquei 2 segundos. Acho que ficou mais legal. Eu vou vir aqui, ó, e criar uma máscara nele. Eu quero que a animação fique limitada só a uma área pequena. E vou animar esse Text Animator. Então, primeiro, eu venho aqui no Parameter Position. Vou dar um valor para minha posição inicial. Venho em Range Selector, depois Advanced. Aí, a gente vem aqui em Shape, Ramp Up. Slow, 100%. Beleza? E agora, a gente vai animar. Vou colocar Offset, 100%. Depois, mais 100%. Beleza? É essa animação que eu quero. Aí, eu vou pegar e vou subir esse texto. Eu posicionei onde eu quero. Eu vou acertar aqui o Timing, só para eu ter uma noção de como vai ficar. Eu não quero que eles apareçam juntos, né? Então, mais ou menos, quando o texto estiver aqui, esse outro que eu criei, começa a aparecer. Mais ou menos, daqui. Eu acho que tá bom. Agora que eu acerti isso, a gente vai continuar compondo. Vou vir aqui, botão direito, New, Solid. Dou um OK. Vim em Solid. Coloca aqui embaixo. A gente até deu uma cor, ele já veio com cor. Mas eu vou adicionar um efeito que eu uso bastante aqui. Aqui, Gradient Ramp. Eu gosto bastante de usar ele. Criei ele. Coloquei o efeito. E agora, a gente vem aqui na janela de efeitos. Modifica as cores. Vou colocar um roxo. Claro. Um roxo escuro. Criei meu fundo, já dei uma cor. Agora, vou dar mais uma corzinha aqui também. Os meus textos. Espero que você tenha gostado. Se quiser aprender mais sobre esse conteúdo, aqui embaixo na descrição tem um link para o meu curso na Doméstica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí